Oi Lopinhos, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo imitando o papai. Oi? 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 Oi um delícia de café 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 que você tá me copiando para de me copiar para de me seguir a bia não tá aqui não é meu não é meu mas eu peguei para mim mas eu peguei para mim tá bom eu vou embora daqui ai eu vou embora daqui que bia criança não pode dirigir que pia criança não pode dirigir ah vamos ai a bia não tá aqui a bia não tá aqui a bia tá aqui a bia tá aqui ah não ah não para de me copiar pode me copiar ah você quer me copiar ah você quer me copiar ai tem muito trabalho hoje ai tem muito trabalho hoje ué você trabalha ué você trabalha ah você tá jogando ah você tá jogando não tô trabalhando não tô trabalhando ai tô muito cansado ai tô muito cansado é isso aqui na sua cama é essa aqui na sua cama ah tá bom ah tá bom então você para me copiar tá bom tá bom pô tchau lobinhos tchau lobinhos ah-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h ?